Vamos falar sobre a transação tributária do contencioso de pequeno valor no edital PGFN 1 de 2024. Para serem consideradas de pequeno valor, as inscrições deverão ter valor consolidado de até 60 salários mínimos, ter sido inclusas na dívida ativa há mais de um ano e ter como sujeito passivo pessoa natural, microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, será necessário o pagamento de entrada de 5% do valor consolidado das inscrições transacionadas, pagos em até 5 prestações mensais e sucessivas, sendo o restante, independentemente da capacidade de pagamento, pago em até 7 meses com redução de 50%, em até 12 meses com redução de 45%, em até 30 meses com redução de 40% ou em até 55 meses com redução de 30%. Em caso de inscrições relativas à contribuição previdenciária devida por microempreendedor individual, cujo valor consolidado seja de até 5 salários mínimos inscritas há mais de um ano, a transação tributária envolverá entrada de 5% do valor consolidado das inscrições, pagam em até 5 prestações e restante com redução de 50% em até 55 meses.